Ah, mano, só brincar, caralho Ah, mano, muita sense esse moleque Tinha que tava salvando, mano A porra, Zato Aqui, lá Você tem um, Zato, nossa Uia, tem quatro, meu Ah, Zato Pois é Hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa Segue mais no quadro que sou inteira não te apanha lá Falsidade no dia a dia é a mais perigosa Pois é